O Hospital Geral Municipal Gentil Filho possui hoje seis salas de cirurgia, seis leitos de UTI, 18 leitos ortopédicos masculino e 18 leitos ortopédicos feminino. O Hospital Geral atende a internações de clínica médica de pacientes vindos da UPA, de Caxias e de outros municípios. Aqui são realizadas cirurgias ginecológicas, geral, urológicas, cirurgia de nariz, garganta e outras especialidades. Mas o fluxo maior no hospital hoje é de atendimentos ortopédicos. Este médico ortopedista passa 12 horas dentro do hospital. Então, aqui no Hospital Geral a gente tem recebido bastante pacientes que são vítimas de trauma automobilístico. Sua grande maioria são pacientes que sofrem acidentes motociclísticos, são vítimas do trânsito. E aí, dentro desse contexto, é importante a gente ter um apoio para dar para esses pacientes quando eles são vítimas disso. Além disso, tem pacientes que são vítimas de agressões e de acidentes de trabalho. Aqui no Hospital Geral Municipal foram realizadas, só no mês de fevereiro deste ano, 87 cirurgias eletivas, que são aquelas que podem ser agendadas. Não tem muita pressa para realizar. No mês de janeiro deste ano foram realizadas aqui 138 cirurgias eletivas. São os mais variados casos, às vezes de emergência. A Edenilde coordena a equipe de enfermeiros no trabalho intenso de atendimento na enfermaria e auxílio nas cirurgias. Hoje nós somos compostos de 89 técnicos de enfermagem e 24 enfermeiros. Essa equipe atua 24 horas, é isso? Sim, atua 24 horas, dando cobertura total na saúde de Caxias. E aí Obrigado.